Música Com 5,6 mil metros quadrados e capacidade para 420 presos em regime fechado, a nova penitenciária de Bento Gonçalves foi entregue pelo governador Eduardo Leite. Música A nova penitenciária fica localizada aqui no bairro Barracão, afastado cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. A localização é estratégica para retirar os apenados da região central, onde fica hoje a antiga penitenciária. Eles serão transferidos gradativamente e a antiga unidade deverá ser desativada até novembro. Agora temos o compromisso de poder fazer, quando se encerrar todo o processo de implantação com a migração dos detentos para cá, transformar então aquela área, demolindo o prédio do antigo presídio, conduzindo o processo de demolição, para que ele seja reconvertido a outro uso de interesse público. O tratamento penal na nova unidade vai contar com atividades educativas e trabalho prisional, para melhorar o processo de reinserção social pós cumprimento de pena. De trabalhos que permitam que isso aqui não seja apenas uma casa de contenção, mas uma casa de reciclagem de trajetórias humanas, para que possamos, ali em diante, podermos fazer medições com base científica e percebermos que isso aqui, além de uma obra de engenharia adequada, é uma dinâmica de ressocialização. Nós vamos devolver, logo em seguida, para a comunidade da Serra, para a comunidade do Rio Grande do Sul, repito, trajetórias recicladas e pessoas que reconstruam a sua vida a partir da dignidade, da condição mínima de cidadão. As obras foram realizadas através do sistema de permuta de imóveis do Estado por área construída, e o investimento foi de quase 31 milhões de reais.